Música Nesse tutorial a gente vai precisar de um pincel, um cortonete, um recipiente, uma tinta que no caso pra mim é a mesma tinta que eu uso pra pitar o cabelo e uma oxigenada, que eu estou usando a oxigenada 30 Primeiro a gente vai colocar um pinguinho de tinta no recipiente, acredite, isso vai durar muito e vai render bastante, que ainda vai sobrar e depois eu vou colocar um pinguinho de água oxigenada, aqui eu coloco bem no olhômetro mesmo, não tenho medida certa se você tiver alergia, você pode usar uma oxigenada com um número menor, pode ser 20 ou 10 aí a gente vai começar a misturar até ficar totalmente homogênea e não estranhe gente, porque esse tutorial ele vai ser bem simples, é o jeito que eu deixo minha sobrancelha mesmo, deixo bem natural ela não vai ficar loira, loira, ela fica um tom que é de marrom, marrom escuro, que é um tom que eu gosto, então não estranhe aí eu começo a aplicar a mistura em cima das minhas sobrancelhas, com muito cuidado, pois essa é uma tinta de cabelo, não é uma tinta especial para sobrancelhas então fica com muito cuidado, até ela cobrir todos os pelinhos lembrando que se você tem alergia, se a sua pele é sensível, nem tenta fazer, é melhor você pintar com a sombrinha, alguma coisa nem tenta clarear, porque vai te dar alergia minha sobrancelha eu fiz hoje, eu tirei hoje, então eu tirei alguns pelinhos, então ela está ardendo um pouco então eu recomendo de você passar um dia que você não tenha feito as suas sobrancelhas, senão ela vai arder um pouco você que tem redemoinho aqui na frente, igual eu, toma bastante cuidado também, para não ficar nenhum pelinho faltando e é isso, agora eu vou colocar no cronômetro, mais ou menos uns 2, 3 minutos, aí eu volto para mostrar para vocês como ficou então gente, como vocês podem ver, é assim que elas ficam na câmera, não sei para vocês para mim está parecendo que está meio vermelho, mas não está não, ele está louro, está bem melhor do que antes que estava bem pretinho, mas também é um jeito bem natural de ficar, você vê que ela não está aquele louro tipo, nossa menina pintou a sobrancelha, ela descoloriu a sobrancelha dela não, não é tão... ah gente, tomara que não esteja vermelho para vocês, a minha pele está um pouquinho irritada porque como eu disse, eu falei, eu fiz sobrancelha então ele arranca os pelos e tal, então machuca, acabou que irritou um pouquinho mas é isso, ela fica assim e fica bem, 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 bem natural para quem tem cabelo louro que não é tão louro, até para quem tem cabelo um pouquinho mais claro igual ao meu, dá super certo tá, agora se você quiser ver como eu preencho minhas sobrancelhas eu vou deixar o link aí para vocês, tá bom? beijo e até a próxima! beijo e até a próxima!